Audodivulgações O melhor do Norte Aqui, a porrada é segura Olha, parceiro B, tamo Tamo junto, hein, bebê Hoje quem manda é Flamengo Brasil, hein? Com certeza Já, já, fazendo essa saída aqui Forrado bacana pra você aí, beleza? Valeu, presidente, professor Valeu, parceiro Valdir Valeu, Ju Até a próxima, se Deus quiser, menino Ai, que delícia, bebê Ui, 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 ui Mas aproveita aí Esse dia de sofrer Como é que é? A lei do retorno não falha Aqui se faz, aqui se paga Uma hora a saudade Vai espanca seu coração Tu vai querer de volta Quem tu já teve na mão Quando isso acontecer Eu tenho um recadinho pra você Que vem pegar a voz Pra você Vem me bloqueia Não queira dar uma de forte Não olha meus stories Quem tu sofre, vem, ó Não olha meus stories Quem tu sofre, suinga, suinga, suinga Vem, vem Vem, vem, vem Sucesso, menino Sucesso pra tocar no paredão Mas aproveita aí Esse dia de sofrer Me leve aí na brincadeira São Jardim do Curitiba Vovosão, menino Aqui se faz, aqui se paga Uma hora a saudade Vai espanca seu coração Tu vai querer de volta Quem tu já teve na mão Quando isso acontecer Eu tenho um recadinho Proteger Pra você Eu tenho um recadinho Eu tenho um recadinho Não queira dar uma de forte Não olha meus stories Quem tu sofre Não olha meus stories Quem tu sofre Eu tenho um recadinho Eu tenho um recadinho Produções de aventura Só não esquecendo que Que a vinte e seis Vinte e oito, menino É acertação de look Lá no ator de É beijo de língua Balada e virou Se chama na pressão Se chama no piso Rapaz Tu não vem conhecer uma seta Ou cara Ai que beleza Se chama mais um repertório Do grupo também Vai assim ó Vem 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 Ela espera o ano inteiro Vai no chão Ô Carolina Mais uma vez, ó Ô Carolina Ô Carolina, eu disse, vai no chão Ô Carolina, olha a ver, vai no chão Bota pressão, bota a descer Ei, menina A tentação de luxo Ei, tá bom, parceiro, autodivulgações O melhor de Santar e tamo junto e misturado Eita Ela espera o ano inteiro Pra chegar o São João Quando chega o mês de junho Acende logo o fogueirão É um forró com o pagode Iluminando o cara O DJ chegou Aqui na arena E ela espera o ano inteiro Pra chegar o São João Quando chega o mês de junho Acende logo o fogueirão É um forró com o pagode Dominando Ô Carolina, vai no chão Dia 24 de dezembro Vamos dar lá na família Barroso Surugua, menina Vai no chão Ô Carolina, vai Ô Carolina, vai no Ô Carolina, eu disse Vai, olha que vai no chão Ô Carolina, vai no Bota swing Bota pressão Valeu, gente Até a próxima, se Deus quiser Isso foi tentação de luxo Nessa boquinha Valeu, valeu Cinco da manhã O dia amanhecendo A busca já tem o cavalo correndo Olho da ideia Já foi o terceiro Taca, taca, taca Taca, taca Taca, taca Taca, taca 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 Eu chorei Eu chorei Na água queijada Eu chorei Quando tocou a nossa música Eu chorei Sorei, chorei Sorei, chorei Saudade da minha mulher Valeu, gente Valeu, gente Valeu, Brasil É isso aí, bebê Metafel, você é da capital do Sarah Com essa mochinha da Shega Olha, seu césar, hein Esse é o santação de luz E o bebê Bem, bem, bem Para essa tatuada mexicana, hein Empurra, empurra, empurra nessa burra Tá preocupada com o que eu vou falar? E o que? Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Pensa que incomoda, pensa Se acredita efeito, foi só mais de erro E eu só mudei a escolha, hein? Não quer convencer que alguém colocou uma arma na tua cabeça E fala o que, hein? Já que cê não quer sair do amor da história Então fala aí Que a culpa é nossa de se ter traído E se ter mentido A galera já tô que tão fugindo, misturada A culpa é nossa de se ter traído E de se ter mentido Dizer ser um bosta Já que cê não quer sair do amor da história E a culpa é nossa, hein? Porém te falemos Chama que é sucesso, bebê Vem, vem, vem O que é a pressão, bebê? Vem o nome de autodivucação e o outro dia tá acabando O cara está na barra aí, bebê Eita, volta assim, ó Ai, que delícia Desce, desce Vamos nessa, vamos canção, bora Eita, o quê? Tá gostosa? Vem assim, ó Então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Sou marquinha de biquíni, não é má intenção Tava querendo rever nesse pacotão Toma, 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 toma Então toma, 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 toma Me cola aí, me visa aí, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer Faz assim, vem pra mim, vem, 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 vem Eu tô fozinho, eu tô fozinho, chama na pressão Tava querendo rever, volte aqui, toma, 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 toma Sua, csulinha, cirinha, cioinha, cioinha, cioinha Tava querendo rever Amigo Brasil Eu disse ela é da cidade, rotunda patrocinha Cheia de frescura, mas é uma delicinha E eu sou desse jeito, bruto de nem morão Formado do vaqueiro, mas tenho coração E se apaixonou bem fácil E ela desfazendo Olha que se ela provar Da pegada que o vaqueiro tem E amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama Sucesso, menina! E eu disse se ela provar Da pegada que o vaqueiro tem E amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de... Valeu, gente, até a próxima, se Deus quiser Tchau Fica agora com um porro de bacana, menino Melhor de Santarém, bebê Bora, bitão! Valeu, meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro, o Valdir A galera da Todi Com certeza, dia 28 de outubro Tem uma tentação de luxo Lá no Atordi Vamos estar juntinhos, misturados, menina Toca, dia 28 de outubro Cad видео Música 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 Beleza, Moçara! A partir de agora forró de bacana pra tocar no seu paredão Bora, Vitão! Ei, em nome da equipe Flamengo Brasil Bora, meu parceiro Valdir Me enxigou que esse popô Vou te amassar dentro do gol, gol, gol Já não vim aqui me escolher, olha como o jogo virou De BM de lado em casa, para que o espião de gol Invejoso tá se perguntando por que que a vida assim De um black cheio novinha e os playboy de Ferrari só assim Quer sentar pra mim, lógico que eu vou Pra moça do vovôzão Taca nessa novinha dentro do gol E xingou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Qual que elas quer sentar pra mim, lógico que eu vou Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol E xingou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Oh, gol, gol, gol Taca essa porra pra cima e vê Isso é fora de bacanas Bora, Vindão Ei, nome de alto O Garçois Camilha do Norte Pra movinha que me esculachou Olha como o jogo virou De BM e de Lara em casa Elas quer o peão de gol E vejo você tá se perguntando por que que a vida assim De um black cheio novinha e os playboy de Ferrari só assim Quer sentar pra mim, lógico que eu vou Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol E xingou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Gol, 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 gol Gol pra senhora, Vindão Vai, 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 vai Isso é fora de bacanas Pra moçada do galoninho de todinho Isso é fora de bacana pra tocar, não, senhor Paranão Sucesso Olha aí, ó senhor A novinha senta Pam, pam, pam Olha a pegada que ela tem E todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Vai novinha, pam, pam, pam Vai novinha, pam, pam, pam Vai novinha Vai novinha, pam, pam, pam Vai novinha, pam, pam, pam Vai novinha Vai novinha, vai novinha Isso é fora de bacanas Bora, bitão E vem Galera da equipe Araújo Um grande abraço Seja muito bem-vindo Vem curtir E a novinha E a novinha Olha a pegada que ela tem Maravilhão E todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Vai novinha, pam, pam 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 Vai novinha, vai novinha, senhor E a novinha senta, pam, pam, pam Olha a pegada que ela tem E todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Vai novinha, pam, pam, pam Vai novinha, vai novinha Vai novinha, pam, pam, pam Vai novinha, pam, pam, pam Vai novinha, pam, pam, pam Vai novinha, vai novinha, menino Vai Aí, vem curtir E vai Autodivulgações Bora menino, isso é Borra dos Bacanas Amigo Beto Bom, menina simpática Olhou de canto novo e o nome da rara Com o barão da série O cara se destaca O que não conseguiu a corte de fogar O veio preparar E do meio do meio Que eu comecei a tocar Os proibidor Que ela começara a subir E eu falei o acordo E que não dá pra recusar Boto rai na língua, amor Vai dançando com a boquinha, amor Saí, me faz esse favor E boto rai na língua, amor Vai dançando com a boquinha, amor Saí, me faz esse favor E boto rai na língua, amor Vai dançando com a boquinha, amor E boto rai na língua, amor Saí, me faz esse lengua, amor Fui o networking, amor E boto rai na língua, amor Vai dançando com a boquinha, amor Sino, me faz esse lengua, amor E boto rai na língua, amor Eu disse que vem na simática Rondo de cantor, eu voltei na área Londo um bar nada certo E ela se destaca De lá lá, olha a lacorte recortada Ou veio preparada Ou no meio do bem, porque eu comecei a tocar os proibidão E ela começa a dançar, vou mandar uma bomba E que não dá pra recusar E bota o rosto na língua, amor Olha só pra um pouquinho de almoçar Me faz esse favor, eu já tô te mostrando esse alô Bota o rosto na língua, amor Olha só pra um pouquinho de almoçar E me faz... Bora, Matheusinho, eu vou só pra união Bota o rosto na língua, amor Descendo com a boquinha, amor E me faz esse favor, eu já tô te mostrando esse alô E bota o rosto na língua, amor Descendo com a boquinha, amor E me faz esse favor, eu já tô te mostrando esse alô Hoje é o 23 de setembro Décimo quinto domingo, vou por você Olha o swing do seu paredão No meio do vídeo de autodivulgações Olha o sucesso É pra tocar nos paredões Olha o sucesso aí, assim É que eu te dava, você me dava trabalho Eu queria romance, só vá com vapor O jogo vira e agora tô diferente Passei de te dar bola, assim E parei tão batendo grave Você não passou de um quase Quase que eu não superei Quase que eu me arrazei Quase que eu sinto, só falta assim Eu te dei love, love, love Tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby Agora tu sofre, baby Eu quero é curtir É que eu te dava, amor, você me dava trabalho Você queria romance, só vá com vapor O jogo vira e agora tô diferente Passei de te dar bola, agora é E parei tão batendo grave Você não passou de um quase Quase que eu não superei Quase que eu me arrazei Quase que eu sinto, só falta Mas hoje não tem mais chances Eu te dei love, love, love Tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby Eu quero é curtir Dei love, love, love Tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby Eu quero é curtir Não adianta me mandar foguinho Coração, não Não tenho mais chance Eu te dei love, love, love Tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby Eu quero é curtir Dei love, love, love Tu não quis Agora tu sofre, baby Eu quero é curtir Ei, menino Bora, bitão Bora de mar Bora, desbacana Meu amigo Jefinho Corajão da feira Tá já comigo A galera da equipe Araújo Vem Santos do Garapéçu Melhor abraço, galera Equipe Equipe da Comadre Melhor abraço, amigo E vem E vem No sucesso Nós é meio de roça, meu bonde O jaja próprio vela e bota, bota, bota O roteio para quando eu faço um movimento de galopa, galopa, galopa Não é qualquer peão Mas não se apaixonar, mas não se apaixonar, mas não se apaixonar, eu sou poeta, mãe de uma vagona Vamos lá Vai, bota, 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 monta a boca, bota, bota o roteiro para quando eu faço um movimento de galopa, galopa, galopa Não é qualquer peão que mata meu coração Nos resultados, pega a visão Vai virar, vai chonar, vai sair pedindo mais Baba baby, vem correndo E Barbie de chapéu, princesa da galopada O seu coração, eu prendo na laçada Pode admirar, mas não se apaixona Eu sou poeta, muito malvadona E Barbie de chapéu, princesa O seu coração, eu prendo na laçada Pode admirar, mas não se apaixona Eu sou poeta, muito malvadona E vem no P0, dança comigo Hoje eu vou endoidar Vai lá, vai lá Bora, Vitor Beija, Vinho Cheguei no Paixão, meia nega pra dançar Vem requebrado e volta pra gerar O forrocinho tava bom demais Foi chamando a pressão, agora chama no piseiro Cheguei no Paixão, meia nega pra dançar Vem requebrado e volta pra gerar O forrocinho tava bom demais Olha aqui, chama na pressão, agora chama no piseiro Parapapapapapapa Que dele? Parapapau é enorme Paraapapapare Paraapapapá Olha aqui, chama na pressão, agora chama no piseiro Parapapapapapa Procunha Parapapapapa Eu disse, irmão Agora chama no piseiro, eu não sou estourado Equipe da Tumare Cheguei no baixa meia nega pra dançar Ele é que é bom de bota pra gerar O forrazinho tá bom demais A cara chama na benção E chama no piseiro Cheguei no baixa meia nega pra dançar Ele é que é bom de bota pra gerar O forrazinho tá bom demais Olha que chama na benção Olha que chama na benção Agora chama no piseiro Olha que chama no piseiro O forrazinho tá bom de bota O forrazinho tá bom de bota O forrazinho tá bom de bota pra gerar 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 Da manhã o dia amanhecer Talvez a logo tem cavalo correndo O livro de brejo foi vencer Tá tudo rodando, eu tô pra lá de medo E procurando a área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas somente nela Ô vaqueiro pra solver Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da Vigatilha Para mostrar o novo famosão Do São Jorge Duro Cortuba O nome dele é DJ Mega Boy Grava tudo bebê Do 5 da manhã, o dia amanhecer Abusando a bebê Bora aqui, Peraújo Ô minha amiga Iris, aquele abraço, bebê Eu tô pra lá de medo Procurando a área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela Bora aqui, beat guitarra Vou na vaquejada, mas somente nela Ô vaqueiro pra solver Chorei, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, eu lembrei Chorei, chorei, chorei Chorei, chorei, chorei Saudade da Vigatilha Chorei Bora aqui, meu parceiro de Fá Toma junto Bora, América do Pai Juscelo tá com nós Toma, Josué Ui, ui, para Mara Uu Iê, iê, iê Sucesso, uu Ô, 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 ô Vai Vagatilas, uma vez Chama que é sucesso, uu Vai, Carina, vai, Carina Uu Bora, Barãozinho Ai, ua Vem com os jogos, vamo ver Vai, Uu Bora, Barãozinho Vai, Boa, Saga, Mar bear na joia Tá com nós Vai, Santos, de Guarapeaçu Equipe, Barão na joia Bora, Santos, Guarapeaçu Vai, Uu Tinha, de Chira, faz o que marazinho Todo mundo tem um amor que quando tenta ir olhar pro céu Vem a pergunta, será que se fosse e hoje a gente se dava certo? Bora, janta, hein? Um amizade que nunca vai ser lançado, é um imenso Bora, DJ Neto! Um amizade que parou pela verdade, sem mais e não é o resto É saudade que toma, que toma, que toma, mas acontece de mim Que não me dá remorso, nem raiva, nem ódio na pena do fim Agora o nosso quarto, casando na igreja Nunca vai ser lançado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato, a filha boiadeira Nossa vida no mar, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não sei da vida inteira Vai ser amor mesmo, não sei da vida inteira E quando tenta ir olhar pro teto Vem a pergunta, será que se fosse e hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Para pela verdade, sem mais e não é o resto É saudade que toma, que toma, que toma, dá conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio na pena do fim Agora o nosso quarto, casando na igreja Nunca vai ser lançado, nunca vai ser lançado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato, a filha boiadeira Nossa vida no mar, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não sei da vida inteira Vai ser amor mesmo, não sei da vida inteira Vai ser amor mesmo, não sei da vida inteira Paralda Produções A melhor produção dessa festa Show! Simbora? Oi, Peraújo, dia 27 de agosto Lá na chocera, marca no pênalti É mais sucesso Arrocha e dança sim, bebê Olha que muito bom, Bozão Simbora Olha nós aí Coração esmagado Sofrendo outra vez Manda um pro seu lado Agora são vocês E quem vai se rever Em nome desse amor E fazer de um grô Pra quem ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha No que já passou Remédio pra desprez Essa cama Para os corações divertidos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura nos apaixonados E só com orgulho querido O que tem quatro e separado Sofrendo o seu tempo verde É carinho no chão É carinho no chão Arrocha e vem com nós Vamos lá, toma um negócio, Bozão E o domingo do Bozão tá chegando, hein Bora, gente Olha nós aí Olha nós aí Coração esmagado Sofrendo outra vez Aham Aham Lá dá um pro seu lado Agora somos vocês Eita porra Aí Ninguém vai se render E não que nem esse amor E fazende conta Que ninguém derrubou Pra Flamengo de Santarém É hoje, papai Próximo domingo, aqui na areia, tá vendo? Com certeza, vamos lá pro lugar Remédio pra desprezer, cama Temos corações de mentir Pra todo casal que se ama E amor espalha Eita, equipe Araújo, tá com tudo Com quatro apaixonados Que são com orgulho terrível Com vida em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezer, cama Temos corações de mentir Pra todo casal que se ama E amor espalha Eita, equipe Araújo, tá com tudo Com quatro apaixonados Que são com orgulho terrível Com vida em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Bora, meu parceiro de mar Eita, vovôzão É nóis, rapaz Bora, meu parceiro vingão É nóis, tamo junto e mechurado Sucesso, moça, hein, vem Essa aqui é boa demais, vai É pra chorar essa É pra chorar É nóis, tamo junto e mechurado É nóis, tamo junto e mechurado E assim eu venho Me fecha os olhos E tira a roupa Só a sua boca Tenho fé E que me acalma Meu desejo Que me leva Até o céu Tão surreal E tão demais Pena que toda vez Quem sabe vai cantar comigo assim A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem a lei Que é tão... Oh, rapaz A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Teu desejo é imortal Eu fecho os olhos Eu tiro a roupa Pela, Jardim, vem Só a sua boca Nem o mel Vai, vai, vai Vem até o mar Meu desejo Que me leva Até o céu Tão surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que é tão moral A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O teu desejo é imortal Eu não Bora com Jesus de Sandarém Ei, rapaz Ei Amor, chama a gente A gente faz amor A gente faz amor Eita, Dayane Nós somos o nosso pai Com certeza Você sim, essa é a sua Por que você serve o dia Quando você vem em ti Na minha casa Ou até uma hora de camada Eu percebo a cada vez que tá Você não gosta de servir Você gosta de dar Essa é pra você do Vasco da Vila Goretti, vai! Agora como eu fico perto aqui Com um sorriso e um sorriso Você vira que me acostuma errado Toma meus pedaços Pra quebrar de todo Eu preciso a cada vez que tá Você não gosta de servir Você não gosta de servir Agora como eu fico perto aqui Com um sorriso e um sorriso Você vira que me acostuma errado Toma meus pedaços Mas pedaços tão louco Eu preciso a presseira Fala, não vou Descer o teu sorriso Bora! Valendo de mudração Juga do do norte É o meu passageiro! Você não gosta de sentir, você gosta de dar com isso! Agora quando eu fico nada, com o sorriso no sorriso Você veio aqui e eu tô super errado, tô na minha espetada Já quebrado e tudo eu não vou Eu preciso amantecer, agora eu não vou Esse é o meu passageiro! Agora quando eu fico nada, com o sorriso no sorriso Você veio aqui e eu tô super errado, tô na minha espetada Já quebrado e tudo eu não vou Eu preciso amantecer, agora eu não vou Esse é o meu passageiro! Eu vou, eu vou, eu vou denkenci Eu não vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou É o meu passageiro! Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Olha só dia 3 de setembro Vem aí o domingão do amigo do Chico Nossa, minha turma é convidada, hein?! Eita, nóis! Nóximo domingo, convida então do Flamengo da Santana, hein? Com certeza! Quando assiste o terminal, relaciona-me E se esse o alívio Já passei por isso E sabe quando assiste o mesmo louco Na cidade sai morrer Talvez já fiz isso Mas já tô fazendo Já morrei da dor Pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tenho... Eu acho gostoso do canto Mas eu venho No que ver Só acho amor e compartilhe Oi, Maldi Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te judei quando a rada e queimou no ar Eu fui um proxa A gente sabe que nunca foi patrão Vou fazer palco de maturidade Oi, Maldi Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te judei quando a rada e queimou no ar Eu fui um proxa A gente sabe que nunca foi patrão Mas eu vou fazer palco de maturidade Fala que é... Bora, Júlio, bebê! Vem! Bora, bebê, vozão! Vem, tem nóis! Bora, equipe parceiro de parra! Vem, bebê, pra cá! Vem, barê, na chocube! Vem, que botiqueta lá, cara! Vem, bebê, na chocube! Eu já correi pra tô Pela cidade Faz nada pra ganhar saudade Eu tento, mas não A saldei Do nível, do nível Só a chamou em calma de rei Oi, Maldi Desculpa, a cara de pau Mas eu saudade Eu te judei quando a raiva queimou no ar Eu fui um proxa A gente sabe que nunca foi patrão Mas eu faço maturidade Oi, Maldi Desculpa, a cara de pau Mas eu saudade Eu te judei quando a raiva queimou no ar Eu fui um proxa A gente sabe que nunca foi patrão Mas eu faço maturidade Oi, Maldi Fala que ela se esquece Ainda não é tarde, bebê! E agora com vocês É o quinto aniversário do Flamengo Brasil E o jumento do Fornata no palco Com vocês Chama na pressão Maldi 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 Tchau, tchau. 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 O que é sobrevendor, para ver o que vem o chão Sou abençoado, você vai ver, mostra o cenário Para o futebol que a chance vai ver Elas gostam de a voz ouvir, de sentir o desejo O que é sobrevendor, para ver o que vem o chão Nossa roça em mim 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 É o jumento do joró É o jumento do joró Música 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 Avaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Os mercenários uniram com a gente, vamos lá mais E a sucessão viu Chorei, chorei, chorei Saudade da minha morena eu chorei Música Olha só cinco da manhã que amanhecendo A pista ainda tem javado morrendo O litro de terra foi o terceiro E a gata do rodo eu tô parado de medo Chorei, avaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei A gata do rodo eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Galera do Flamengo Brasil O nome dela é o D.R.O.3 Se quer passar por essa porta Vai sabendo que não tem volta Eu sei tua intenção Elasca meu coração Não quer me ver na fia Só perdo na batidão Mas não ouve não Porque eu sou malandra Vai ver que não é só tua vida de anda Eu não Do lado de você Quer terminar? Ok Quer terminar? A voz de J.B. da voz Tá indo embora achando que eu vou sofrer Tá indo embora achando que eu vou sofrer Te amo, vem, 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 vem Você, irmão, muda, na dica, na dica Eu sou o Lomento Eu sou o Lomento Pensa que eu tô na pede Eu tenho só luz e movimento Eu sou o Lomento Só o Lomento Tu pensa que eu tô na pede Eu tenho só luz e movimento Tu pensa que eu tô na pede Luz e movimento Mas tu não vai ver não Porque eu sou malandra Vai ver que não é só tua vida de anda O mundo não gira em termos de você Quer terminar? Ok Quer terminar? Ok Tá indo embora achando que eu vou sofrer Tá indo embora achando que eu vou sofrer Te amo, te amo, te amo, me morre Mas eu quero por você Tem muito contatinho Não contatinho Na bebê Eu sou o Lomento Eu sou o Lomento Eu sou o Lomento Tu pensa que eu tô na pede Eu tô sendo desenvolvido Eu sou o Lomento Eu sou o Lomento Tu pensa que eu tô na pede Eu tô sendo desenvolvido Tu pensa que eu tô na pede Segura na pressão, papai Espora, garçinha Alô, equipe Flor de Bronze Com a gente assim Isso é swing, menino Banda Swing Legal Eu vou mandar o refrão Eu preciso de ciscado Vou mandar o refrão Eu preciso de ciscado Pegadão do vestido Boa pro piscado bravo Pegadão do vestido Boa pro piscado bravo Os cabelos dela Vai, piscado bravo Vai, piscado raivado Piscado raivado Eu disse piscado raivado Piscado raivado Piscado raivado Alô, Donatinho Ei, menino Os mercenários com a gente Eu vou mandar o refrão Não preciso de ciscado Vou mandar o refrão Não preciso de ciscado Não pegadão de uísque No modo piscado Não pegadão de uísque No modo piscado bravo Vai, piscado raivado Vida! Eu disse piscado raivado Ha, ha, ha Piscado raivado Eu disse piscado raivado Piscado raivado Eu vou mandar o refrão, não preciso de cidado Vou mandar o refrão, não preciso de cidado Tô pegadão de um piscino, guarda um piscino bravo Tô pegadão de um piscino, guarda um piscino bravo Os cabelos dela, piscino bravo Piscino raivado, eu disse piscino raivado Eu disse piscino raivado Olha o cachorro, a louca do ator O negro da playboy, vem assim menino, chama Negócio é clínico, olha o clínico a pensar Se uma estrela cadente o céu testar e uma chama no corpo me acender Vou fazer um pedido e te chamar Pro começo do sonho acontecer Vou fazer um pedido e te chamar em lá no céu O universo vai tudo estravencer A dedilatão tem carrozão Testemunhas do amor, eu e você As batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Isso tá ótimo Sonho de amor As noites sabem Como eu te esperei Jardacinas para paz Pastor pronto pra ninguém A lua sabe Eu me abenrocumei Pique se você é real Porque você não vem Nele criações Sonho de amor, sonho de amor Sonho de amor, sonho de amor Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo esclarecer As estrelas de lente e o céu O segundo é seu corpo, sonho de amor As batidas de nós e o coração Se acabando depois da explosão O mundo só se prepara pra nascer Sonho de amor As noites sabem como é diferente Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Se você é real, por que você não vê? Sonho de amor, sonho de amor Sonho de amor, sonho de amor Bora aqui Tudo demais é veneno Você veio me envenenar Se hoje eu estou sofrendo É de querer tanto te amar É porque vaqueiro quando quer correr atrás Pega bem sem medo até não aguentar mais Eu tô cansado de tanto dispenso Amor, não suporto E meu cavalo aguenta mais esse roxo Eu vou comparar a nossa relação assim Vaqueiro bom, dia cansa de correr atrás de gado Eu vou comparar a nossa relação assim Vaqueiro bom, dia cansa de correr atrás de gado E tudo demais é veneno Você veio me envenenar Se hoje eu estou sofrendo É de querer tanto te amar É porque vaqueiro quando quer correr atrás Pega bem sem medo até não aguentar mais Eu tô cansado de tanto dispenso Amor, não suporto mais não Nem meu cavalo aguenta mais esse roxo Eu vou comparar a nossa relação assim Vaqueiro bom, dia cansa de correr atrás de gado Eu vou comparar a nossa relação assim Vaqueiro bom, dia cansa de correr atrás de gado Eu vou comparar a nossa relação assim Vaqueiro bom, dia cansa de correr atrás de gado Eu vou comparar a nossa relação assim Vaqueiro bom, dia cansa de correr atrás de gado O nome dele é Vúvia O nome de tecla Assim Restaurante Bob's Olha Amiga Rose Vamos lá Tamo junto O paredão já tá tocando E o Mega Boy também tá filmando No dia mantendo A bagaceira Aumenta o som Que ela tá filmando Aqui O paredão já tá tocando O Mega Boy também tá filmando No dia mantendo A bagaceira Com cor de bronze Ali já tá dançando Vai La, 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 la Lá, 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 o paredão já tá tocando Olha nele, tô te mantendo na lagaceira, vendo som E ela, prepare a gente, sei, viu, o paredão já tá tocando Olha meu saquinho, é Tô te mantendo na lagaceira, vendo som E ela já, vamos lá, hein, ó Lá, 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 equipe Amigos do S.V. aí Lá 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 lá, Lá 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 lá, Lá 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 lá, Lá 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 Eu creio que eu poderia encontrar o meu amor Creio que eu poderia tentar te esquecer Mas você fez do jeito que meu coração jogou Ele só quer saber você Já dormi em várias camas diferentes Mas na hora já você não sai da pente Não me sai da pente Eu não te largo porque ninguém faz como tu faz Senta diferente, mas faz Senta diferente, mas faz Eu não te largo porque ninguém faz como tu faz Senta diferente, mas faz Senta diferente, mas faz Equipe da Arena do São Pedro Eu creio que eu poderia encontrar o meu amor É que eu poderia tentar te esquecer Mas você fez do jeito que meu coração jogou Alô, Rose e Mambis Eu não te largo porque ninguém faz como tu faz Cenas diferentes, vai, tu Cenas diferentes, vai Alô, Saba Eu não te volto Porque ninguém faz como tu faz, tu Cenas diferentes, vai, tu Cenas diferentes, vai Eita, papo, ó, menino Assim, assim, agradecendo as cocôs A das cocôs, até que a gente tá entrando Chama A dona novinhas, as sim, meninas Essa é dela, André, André Porque tu foge de mim, pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim, bebida, falada, eu só vim te roler Tu prota que toda sagaz, toda gostosa A gente faz, te dou um love É gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã O love gostosinho, safadinho e vai até de manhã O love gostosinho, safadinho e vai até de manhã O love gostosinho, safadinho e vai até de manhã O love gostosinho, safadinho e vai Pra que tu foge de mim, pra que tu tenta entender Se vai ser sempre assim, se vai na jardim Bebida, falada, eu só vim te roler Tu prota que toda sagaz O love gostosinho, safadinho e vai até de manhã O love gostosinho, safadinho e vai até de manhã O love gostosinho, safadinho e vai até de manhã O pedido, bora, se vai na menino É o fim do aniversário da equipe No Brasil, de Santarém Em nome de Peligriações Beijo querida, marcando presença A noite passa devagar Estou aqui deitado só No tic-tac do relógio Me aqueço com seu lençol Gostaria de saber onde você está Hoje a noite não vai acabar Eu sempre estive sozinha Eu nunca me perdi até lhe conhecer E agora você me escolhe Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Você não sabe quanto eu quis Me abraçar, deixar o irmão Beijar, amar você Não sabe quanto eu esperei Dormir com você hoje à noite Mas o segredo de você ainda está comigo O meu amor Por você é demais Eu nunca estive sozinha Eu nunca me voltei Até lhe conhecer E agora você me escolhe Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Amor Amor Segura minha mão Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Você não sabe o quanto eu quis Dormir com você hoje à noite Se vai negando a Playboy Especialmente aí pra você Que hoje está passando por aquele momento Momento de desilusão Ter deixado o namorado Ter deixado o namorado Mas hoje você encontra alguém Que realmente é marcado a sua vida Tanto que eu te amei Oi, ei, oi Vai lá pra mim Que o nosso amor Não foi bom Quem errou não sei Quem jogou fora Quem jogou fora os nossos sonhos A nossa relação Eu só sei Que minha vida não tem mais valor Você é essa humildão Já pensei Eu já me decidi Que não tem Feita essa paixão Então me diz porquê Você não vê Você não vê Esse coração Ei, só Oi, ei Sofre e diz que não Não, não vá Não, não vá Não, não vá Esse coração Sofre e diz que não Não, não vá 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 Sou um pequeno irmão Já pensou que a vida não tem mais valor Só você é solidão